Investidores do Reino Amém! Dando mais um início aí no Investidor do Reino desta manhã, a gente vai dando continuidade aqui. Hoje a gente tem a Franciele para estar compartilhando conosco da Arca Regularizações. Vou pedir para que a Vitória dê início aí. Amém! O quadro Investidor do Reino sempre é muito importante. Nós estamos aqui com a irmã. Muito bom dia, irmã Franciele. Tudo bem? Bom dia, irmã. Tudo bem? Amém! Glória a Deus! A gente quer conversar com a Franciele porque a Arca Regularizações, na verdade, para começar, a gente pode falar daquela novidade que trocou, que vocês tinham aquele anúncio com o cemitério em Santo Ângelo, mas acabou trocando, né, irmã? Isso! A gente era investidor do Reino no cemitério Parque, né? Ah, é um cemitério que a gente administrava há anos, né? E aí a proprietária foi embora e vendeu. E aí, então, encerramos com o anúncio, né? Uhum! Amém! Eu comecei a clamar, Senhor, Senhor, eu quero continuar sendo investidora do Reino. Aí, como eu já tinha outros negócios, eu falei, no que que eu vou investir? Em que área? O que que eu vou anunciar? O que que o Senhor quer prosperar pra mim agora no lugar do cemitério? Aí comecei a orar e a clamar, Senhor, é uma área de cosmético que eu vendo? É uma área de regularização? Aí comecei a clamar o Senhor e Ele me deu a Arca Regularizações, né? Glória a Deus! Glória a Deus! Até mesmo a gente ficou sabendo da notícia que até o próprio nome, né, irmão, da Arca e dessa Constituição, como é que foi essa experiência? Por que que esse nome, o que que aconteceu ali? Então, irmãos, eu comecei a clamar o Senhor, Senhor, tá? No que que eu vou investir? Em que área? Me diga! Prospera pra mim, Senhor, eu vou até a direção. Então, começou a fluir a regularização, mais e mais, cada vez mais, aí eu pensei, tá, já sei, a direção é regularizar imóveis. Mas, enfim, eu fiquei enrolando, enrolando, mas eu não tenho CNPJ de empresa pra regularizar imóvel, eu fiquei enrolando. Mas, Senhor, me dá o nome que o Senhor quer, que nome que eu vou colocar? Aí tá, irmão, aí eu não parava pra ouvir a voz de Cristo, só pedia, me dá, me dá, mas não parava pra ouvir. Aí, três cultos seguidos, o Senhor disse pra mim, quero que tu comece a acrescentar nas tuas primícias, aperfeiçoamento dos santos. Porque, verdadeiramente, era um relaxamento, eu não escutava, nada de vez em quando algum, não tirava tempo pra acrescentar. Aí, Senhor, disse, primícias, aperfeiçoamento dos santos, quero que eu acrescento. Meu Deus, uma hora mais por dia, imagina, não dá tempo. Irmãos, e eu não acrescentava, não acrescentava. Terceira vez que o Senhor me falou isso foi por que que eu dei ouvido ao Senhor. Porque eu disse, ai, não, agora não, agora não. Porque começou a me sair umas coisas na pele, assim, bem feias, assim, umas coceiras, uma coisa. E eu, meu Deus, tô leprosa. Que rebelião. Rebelião é essa que eu tô, se eu sou uma pessoa tão santa, né, imagina. Eu ajudo na igreja, eu dou terapia, eu trabalho nos grupos. Ai, que rebelião, de onde eu com rebelião tão santinha que sou, né? Eu tão obediente. Aí, irmãos, naquele terceiro culto que o Senhor me falou, assim, eu tava no culto e eu ouvia a voz do Senhor, primícias, aperfeiçoamento dos santos. E eu, ai, meu Deus, que saco, eu tenho que começar a fazer o aperfeiçoamento dos santos. E o Senhor disse pra mim, eu pedi, Senhor, onde que eu não tô te obedecendo? E eu já ia consultar pra isso, né? Aí o Senhor disse pra mim, tu vai me negar que nem Pedro me negou? Eu te avisei três vezes, faz o aperfeiçoamento dos santos, nosso primícias. Irmãos, aí eu senti forte aqui, vou obedecer. O Senhor me disse, tu não me obedece, tu obedece em algumas áreas que tu acha que deve obedecer, e nas pequenas coisas que eu tô colocando pra ti, que eu preciso que tu se alimente, se fortaleça, tu não tá me obedecendo. Aí fui pra aperfeiçoamento dos santos. Mas eu queria começar na aula um, mas o Senhor me levou, não travava, travava e não conseguia abrir. Me levou lá pra aula 65. Eu disse, amém, Senhor, então é 65, o Senhor quer que eu faça hoje. E foi ali, naquele aperfeiçoamento dos santos. Eu nem pedi pro Senhor direção de mais nada, tava até esquecida de investir no reino, tá bom, tava esquecida. E naquele aperfeiçoamento dos santos ali, eu escutando aquela mensagem, o Senhor disse, aí tá o teu investimento do reino. Que vai colocar, assim, uma experiência. Eu sempre peço direção pro Senhor, mas nunca escutei uma voz assim tão forte dentro de mim, linda do Senhor, sabe? Eu obedeci, escutar aquela escola, aquele aperfeiçoamento e vim assim, ó, arca regularizações. Esse vai ser o nome. Irmãos, daí a hora que o Senhor me deu arca regularizações, o Senhor me mostrou assim, ó, por que arca? Porque o Senhor me mostrou pessoas vindo me procurar pra regularizar, entrando no escritório. Aí eu comecei a ver, assim, a arca. E daí vim aquelas pessoas pra regularizar. Aí eu, tá, arca regularizações. E nisso o Senhor já me deu a palavra, que era liberada ali naquele aperfeiçoamento, tudo posse naquele que me fortalece. O Senhor me deu tudo que era pra falar, assim, sabe? Aí eu fui escrevendo, e eu, meu Deus, e aí o lobo, o Senhor me deu o lobo também, me deu tudo. Então... O Senhor quer dar mesmo, né? Só que o que que acontece? A gente pede, ah, não, mas o Senhor não me convenceu ainda, o Senhor não me deu direção. Não. Nós que não paramos pra ouvir o Senhor. Nós que não paramos, tiramos um minuto sozinha com Cristo. Senhor, aonde que é? Qual é a direção? Deixa eu ouvir tua voz. Não, a gente pergunta, dirigindo, caminhando, falando. Eu, como sou muito sanguínea, eu falo com Cristo, falando, dirigindo, trabalhando. Mas e aquele momento? Pode falar assim. Mas e tu ouvir Cristo? É tu e Deus aí. Tu tem que parar de ouvir Cristo. Amém. Irmão. Que bênção, né? Desde o nome até o segmento e o logotipo, tudo junto de uma vez só, né? E também, pra quem... Ai, que passou toda aquela rebelião, passou aquela coceira do corpo, passou tudo. E o Senhor me mostrava que eu tava rebelde, porque eu não tava obedecendo o Senhor mesmo, né? É verdade. Então, irmã, agora, pra quem tá nos ouvindo nesse momento, como que funciona a arca? Qual que são... o que a pessoa tá procurando ali? Em quais situações ela pode ir até o teu contato, né? Que vai passar na tela e que ela pode encontrar no teu trabalho. Por exemplo, inventários, né, irmãos? Inventários, né? Perdeu um ente querido, precisa regularizar a situação, pode me procurar, né? Tem um veneno lá que você tá enrolado, não tem escritura, pode me procurar, quer vender a minha escritura. Tem que averbar a casa num terreno pra poder financiar, pra vender, pode me procurar, que a gente averba. É esse trabalho, assim, desmembramento, eu tenho um lote grande, quero fazer dois lotes, me procura, né? A gente faz o fracionamento, né? O lote, a área. Quer fazer um projeto pra uma casa própria, também. Ah, meu Deus. É, tem diversos tipos aí, né, de modalidade, mas, irmã, gostaria de te agradecer aí, então, por essa tua participação que tu teve, né? Hoje na programação, a Vitória vai fazer mais um complemento? Amém, mas ainda assim, vamos falar mais um pouquinho, né, como é que foi essa experiência, só pra finalizar, né? De o sentimento de tá voltando a investir, assim, como que foi essa questão, creio que pra ti foi algo que o senhor logo rompeu, né? E pra te já deixar um incentivo pra quem ainda é, pra quem ainda não é um investidor, tá nos assistindo nesse momento, e quem ainda não é um investidor, e tu deixa aquela palavra final. Amém, irmã. Então, assim, ó, tem uma mensagem que ainda foi liberada no passado, que eu posso ministrar através do Espírito, assim, ó, só prosperarão nesses últimos tempos aqueles que investirem no reino, né? Amém. Então, eu investia no reino. Então, isso eu me prosperava mesmo, sabe? Então, o que que acontece? E agora, daí, quando eu não tava investindo ali, os meses que eu fiquei, eu fiquei, meu senhor, o senhor tem me honrado, tem me prosperado, e por que eu não tô, eu tô falhando, e a palavra do senhor não mente, então só prosperarão os que investirão, vão investir no reino? Então, senhor, eu vou voltar a investir, né? Porque, não só por temor de não ter as coisas, porque eu sei que o senhor dá todas as coisas, tá? Amém. Ele tá crescendo, não dorme. Mas porque, assim, a obra precisa, assim, de irmão. É muito pouco ainda o valor que a gente dá pro senhor, assim, devolvendo o que ele nos dá, é muito pouco o valor, sabe? É muito pouco o valor que a gente usa ali pra investir no reino, irmão. É verdade. O valor que eu envio, dá pra fazer muita coisa, irmão, sabe? Só que é aquela coisa, assim, eu tenho que investir, eu tenho que fazer a minha parte. Que nem o beija-florzinho, né? Leva a água lá, faz a parte dele. Eu preciso fazer a minha, não importa se os outros estão fazendo ou não, mas eu vou fazer a minha. E o senhor, eu sei que me honra, ele não deixa faltar nada, né, irmão? Eu vejo, assim, ó, é muito fácil, os clientes vêm e me procuram, vêm e me procuram. Mas é porque eu tenho alguma coisa? Não, porque Cristo tá no controle. Eu sei que, às vezes, assim, ó, como era o cemitério. Quem que ia querer ser sepultado em Santo Ângelo, né, irmão? Sim. Mas eu ia investir. Eu não esperava nada do retorno financeiro. Eu esperava que o reino avançasse. É esse amor que a gente tem que ter, assim, que o reino avance. Se eu vou prosperar ou não, não importa, né? Mas eu sei que o senhor não deixa faltar nada e ele dá. Mas eu só quero, em nome de Jesus, que o reino avance. Eu não preciso mais, eu vejo, assim, senhor, eu não preciso mais nada. O senhor me dá tudo, né? Eu já avancei demais, assim, até porque tem que cuidar até pra não se perder, né? Porque a gente começa a ganhar, a ganhar e não sabe lidar com as bênçãos. Então, senhor, que o teu avance, que o senhor me dê e que eu tenha amor pra investir no teu reino. Então, assim, ó, não tem o que temer o senhor. Quando o senhor nos dá paz, é só obedecer. E aí é bem que a primeira vez obediência, né? Amém. Eu deixo, assim, pros irmãos que nem eu não vi o que o senhor tem dito, né? E se você quer prosperar, tá com problema financeiro, buscar aí o reino em primeiro lugar, as mais coisas serão acrescentadas. Você preocupa se o reino tá prosperando, se o reino tá avançando. Porque, irmãos, essa mesa que chega até nós aqui, eu digo por mim, é pura. E eu, se não fosse essa mesa, irmãos, eu não tava mais na igreja. Faz dois anos que eu tive uma opressão muito grande na palavra, quando tu vai ler somente a Bíblia. Nós pegamos tudo, pegadinho, através dessa mesa. E ainda é difícil obedecer, irmãos. Imagina se nós fossem buscar na palavra, que a gente nem para pra ouvir o reino. Não tive essa experiência de não ouvir o senhor, não parar pra ouvir. Então, assim, irmãos, eu quero dizer pros irmãos. Muito obrigada, Deus, por essa mesa. Que o senhor continue capacitando os irmãos cada vez mais. E traga cada vez mais investidores pro reino, pra poder avançar mais na obra. Amém? Amém, glória a Deus. Muito legal o teu compartilhar. Realmente, como a França já comentou, este ano, né? Um ano de gratidão. Fica o nosso agradecimento, né, irmã? Por tudo que o senhor faz nas nossas vidas. Este, esta mesa, né? Este manancial, e também sobre os nossos negócios aí que o senhor mantém, né? Glória a Deus. Franciele, muito obrigado. Aqui fica o nosso agradecimento. E a gente se vê aí numa próxima, né? Tenho certeza que a gente vai estar aí compartilhando novamente mais experiências que o senhor traz. Amém. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Tchau, tchau. Investidores do Reino E aí Tchau, tchau. E aí